Vou acabar isso, e nada não foste lá Se aí eu tenta ir, eu nem me estancar E mamba votar, deixa eu voltar na bola O que eu ia achar, vou tomar pra cá Vou acabar isso, e nada não foste lá Se aí eu tenta ir, eu nem me estancar E mamba votar, deixa eu voltar na bola O que eu ia achar, vou tomar pra cá A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA